Muito bem, então para você que é jovem e está precisando de uma palavra amiga, os jovens hoje em dia, às vezes perdidos, precisam de um apoio e olha aqui, só jovens na Banda B2, então no sábado tem o encontro dos jovens, não é isso? Sim, às 14 horas, às 14 ou às 16 da Fide da Igreja, tem o encontro de jovens, o Frequência Jovem. E vocês são da Barra do Ceará? Sim. Então quem estiver na Barra do Ceará e todo mundo convidado, vocês vão estar lá? Olha aí que maravilha, a Banda B2 vai estar presente. Então vamos de mais música, né? Vamos de mais louvor aí para terminar o bloco? Bora. Vamos ficar à vontade. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, os lírios crescerão nos campos e o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Olhar, olhar, olhar Os lírios cresceram nos campos E o Senhor, nosso Deus Os tem alimentado para a nossa alegria 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 Para a nossa alegria